Bom dia, hoje nós vamos lançar no ar mais um Jornal Santillai, que está alvindo com o Jornal Serrano do Suposano, os dois jornais mais informativos do mundo. Bem, agora vamos às notícias. O time do Serrano do Suposano perdeu novamente o time patrocinado pelo nosso jornal. Ele perdeu o super campo morrote, o campo de casa, o único campo alto, os morrotes amados. Se você quiser alugar, é só ligar para 0900-0900-1000. Se você não quiser alugar, ligue para 0900-0900-100. Se você talvez quiser alugar, ligue 0900-0900-10. Aí um dos nossos técnicos conversará com você e ajudará você na sua decisão. O time do Serrano também perdeu. Que ótimas notícias estamos recebendo, meu Deus do céu. Agora vamos à política. O presidente, como o time do mesmo, ex-presidente, será o nosso novo presidente do Brasil. Isso foi informado pelo nosso informante da favela-palco, meu. Agora a câmera diga, porque nós vamos viver. Vamos ver, vamos ver pra lá. Sai daqui, porra! Agora vamos à entrevista excluziva com o Sérgio Náia. Sérgio Náia, o que você acha de tudo que é seu, cara? Bem, meus parentes são do Paraguai. E como eu comecei, eu pacifico materiais de construção que nem a assinatura do prefeito. Meu Deus, vocês ouviram a confissão dele. Agora vamos voltar para a nossa central. Uma super notícia. A Camille Claudel foi encontrada no espírito dela, mas ela ficou loucamente apaixonada de novo. Dessa vez foi pelo nosso cobalho, Ricardo. E ela ficou loucamente apaixonada de novo. A Camille Claudel foi encontrada no espírito dela, mas ela ficou loucamente apaixonada de novo.